Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bagagem de Mão. Eu sou a Sónia Justo e hoje, neste episódio, vamos ter um casal que viaja com os três filhos. São uma família de cinco e que adoram a natureza. Eles já nos vão explicar como é que é esta logística, como é que conseguem fazer com três crianças pequenas. Eu diria que são os corajosos, porque eu viajo muito sozinha e às vezes é difícil organizar-me a mim, quanto mais com três crianças pequenas. Podcast Bagagem de Mão. Um podcast de Sónia Justo, com o patrocínio em Mundo Seguros e o apoio à produção de Bang Cars. Olá! Olá, boa tarde, Sónia. Olá, como é que estão? Estão bem? Quer dizer, o Mário está mais ou menos. O Mário está assim um bocadinho congestionado, mas também está bem, não é? Também está bem. Olha, eu estava aqui a dizer que vocês são os corajosos. Primeiro que são os corajosos, porque têm três filhos, não é? Hoje em dia eu acho que sim, eu acho que sim. Tem que ter aqui alguma coragem. E depois viajam com os três. Eles ainda são muito novos, não são? Sim. Pronto, a Alice, que é a mais pequenina, que tem oito meses. Ainda não fizemos assim uma viagem muito grande com ela. Fizemos, pronto, andámos aí a passear durante um mês. Não foi assim uma viagem, pronto, muito organizada, porque ela veio desorganizar a nossa vida. Portanto, foi assim uma coisa à última hora que nós decidimos fazer. Mas pronto, as maiores viagens que nós já fizemos são com os outros dois. O Miguel, que tem nove, e a Madalena, que tem seis. Ok. Olha, e apresentem-se. Para quem não vos conhece, assim, praças gerais, quem são vocês? Eu sou, a pessoa de música, e além disso, eu sou fotógrafo. Portanto, sou responsável pelos vídeos, pelos vídeos, e também pela marcação dos produtos. Portanto, é essencial para se andar, aí, geralmente, no campo, pelos caminhos. Pelos caminhos externos, que a gente geralmente gosta de fazer. Sim, porque vocês fazem muito... As vossas viagens têm muito a ver com a natureza, não é? Temos a ver com isso, sim. Sim, sim. Temos sempre que ir daqueles sítios mais conhecidos. Temos as estradas, temos as cidades. Geralmente, temos que marcar muito bem e planear bastante bem para que a coisa for a benção de um percalço pelo meio do caminho. Sim, sim. E é a minha participação. É a tua função. Ok. Então, pronto. Eu sou a Ana, sou fisioterapeuta. Antes de conhecer o Mário, não fazia nada destas coisas assim. Portanto, tinha viajado muito pouco até então. Tinha feito apenas o Interrail por Itália. Então, casaste-te bem. Casaste-te bem porque escolheste alguém que gosta de viajar. Portanto, pronto, no fundo, ainda bem que correu bem porque eu, pronto, vim a descobrir que também gosto destas coisas, não é? Era chato se não gostasse, mas pronto, também gosto destas coisas. Mas este estilo de viagens assim nunca tinha feito. Realmente vem tudo da parte do Mário, que sempre viajou em família, desde pequeno e tudo mais. E pronto, sou aqui um bocadinho a parte mais social desta nossa página, deste nosso projeto. O Mário pensa às coisas. Ele é, pronto, eu não ia ao lado nenhum se eu não tivesse a segurança que tenho nele, não é? Acho que isto é muito importante também. Nunca, pronto, nunca levaria aos meus filhos se não tivesse esta segurança nele. E pronto, basicamente é isso. Miguel e a Madalena ainda são pequeninos, ainda estudam. O Miguel vai para o quarto ano. A Madalena vai entrar em setembro no primeiro ano. E pronto, e temos a nossa Alice, que eu disse há pouco que me veio aqui destabilizar um bocadinho, porque, pronto, é aquela coisa. Ah, o terceiro filho, muito planeado, muito desejado e com expectativas muito altas. Ou seja, vou fazer tudo na gravidez, é a última gravidez, vou não sei o quê, vou não sei o que mais. Não, pronto. Uma gravidez desde o início de repouso, desde o primeiro dia e tudo mais. E depois, pronto, a Alice veio, é um bebê mais difícil, vá, pronto, vamos dizer assim, mais mama, mais polo. Não gosta de andar de carro, não gostava, pronto, já me durou esta parte. Durou oito meses, mas foi lá. Portanto, veio aqui destabilizar um bocadinho, porque as nossas viagens são quase todas de carro. Nós vamos de carro até um sítio e depois fazemos algo lá. E isso para nós, ela não gostava de andar de carro, para nós, pronto, foi assim muito complicado. Daí nós termos mudado, fomos de avião e de comboio para fazer a tal aventura. E voltámos a andar a pé. Então, vocês acabaram por adaptar, em vez de deixarem de viajar, acabaram por adaptar as viagens ao novo membro da família, não é? Exatamente, ou seja, nós temos sempre que, pronto, temos que fazer várias adaptações, não é? Viajar com mais calma e tudo mais. Aqui com a Alice foi mesmo voltar um bocadinho à base, ou seja, nós antes andávamos os dois, não é? Pois, entretanto, os meninos têm aquelas fases em que, enquanto são pequenos, nós andamos muito bem com eles. Depois, entretanto, ali aos dois, três, quatro é mais difícil, porque eles já andam, mas não andam o suficiente para fazer uma caminhada. Portanto, depois têm que ir para as costas. Para as costas ficam pesados. Portanto, há ali aquela fase em que é mais difícil andar com eles. Depois voltam a andar. Cinco, mais ou menos, pronto, o nosso Miguel aos quatro ainda fez uma caminhada jeitosa, mas pronto, quatro, cinco, seis voltam a andar. E então, pronto, nós voltámos tudo atrás, voltámos a caminhar, porque ela no colo está bem, portanto, indo num orçupio vai bem. E foi isso que, pronto, nós fizemos agora neste mês de licença do Mário e em que eu estive de férias. Ok. E tu frisaste-te uma coisa que é importante. Tu disseste que quando eles são pequenos que é mais fácil de viajar. Porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada, que acham que quando são pequenos é que não se pode sair de casa. Mas não, porque eles quando são pequenos... Eles só precisam de nós. Vão, não é? Se estivermos bem, eles estão bem, portanto, nos panos, nos marsupios, nas mochilas aeronómicas, tudo isso. Se eles estiverem sempre ali connosco, vão super bem. No princípio, ou a mama ou o biberon. O biberon, pronto, hoje em dia é fácil, é um termo com água quente, leite em pó e tudo mais. Portanto, a mama está sempre mais disponível. Portanto, tens que levar muito menos coisas para eles. Sim. Estão muito mais fácil, não é? Mesmo dependendo dos países, é fácil. Nós agora já estamos numa fase mais chata que é, já come, não é? Mas não come tudo. Portanto, é as sopas, é os floreses, é o não sei o quê. Depois, pronto, esta fase é um bocadinho mais chata. Mas ainda é fácil na parte do transporte. Mas eu entendo os pais, principalmente num primeiro filho, em que é tudo novo, não é? Então, e agora vou levá-lo, então, mas ele vai estar bem, ele não vai estar. Se os pais estiverem bem, eles estão sempre bem. Portanto, é mesmo uma questão de descomplicar. Há bebês em toda a parte do mundo. Portanto, há sempre coisas para os bebês. Há sempre fraldas em todo o lado. Eu acho que o stress, se calhar, até é mais dos pais do que propriamente das crianças, não é? Tem dúvida. Eu já viajava com crianças pequeninas. Portanto, o Miguel, pronto, há nove anos atrás, não é? No primeiro filho, ouvimos muito aquela coisa. Ai, agora é que vocês vão parar. Então, qual tipo de viagens que vocês fazem? Ah, não sei o quê. E pronto, o Mário sempre queria muito ter o filho para fazer aquilo que fazia com o filho. Eu, como não vim, pronto, assim, deste estilo de viagens, mas, obviamente, que havia ali algum receio, do género do campismo, essas coisas todas. Mas ele sempre disse ao Ana, não, tia, nós vamos conseguir, vais ver que é fácil, não sei o quê. Mas já tinha experiência, não é? Já fazia isso desde pequeno, portanto. Exatamente. Já tinha experiência. Então, pronto, fizemos ali aquele apoio e, pá, realmente sempre fizemos tudo desde mais pequeninos, pronto. Sim. E como é que vocês organizam a viagem? Como é que vocês escolhem o destino? O que é que têm em conta com o facto de terem as crianças? Ah, e outra coisa, vocês têm um blog, não é? Sim. Têm um blog. Tão. Que agora o nome está um bocadinho desatualizado. É, exatamente, o suporte. Para o Fernanda, agora vamos ter que mudar aí qualquer coisa, mas pronto, ainda não pensámos bem nisso. Não, tu não estava por isso, pronto. Eu sempre disse que gostava muito de ter os três filhos, mas depois, entretanto, e eu gosto muito daquela diferença de nove, seis e depois era os três, não é? Mas essa altura calhou na pandemia e então era impensável. E então depois fomos adiando, adiando e depois no ano passado eu disse, olha, ou é agora ou não é, porque eu já estou a ficar com uma certa idade e eu já não quero mais destas coisas, que isto, não sei o quê, e então dissemos, olha, ou vai ser este ano ou já não vai. E pronto, vai Alice. Mas os irmãos agora ainda me pedem mais um irmão, vê lá, do blog. Eu já disse, não, meninos, eita, boa conversa, já não há mais. Então não mudem já o nome do blog. Não, não mudamos, porque agora já vai ficar. Mas, Mário, como é que vai se escolher? Sim, para já uma das coisas fundamentais é que tem que ser um destino onde tenha muita possibilidade, a gente andava na natureza, portanto. Pois, tem que ser sempre um destino de natureza, não é? Porque é o vosso foco, é o que vocês gostam de fazer. Não quer dizer que não haja, não só haver turismo, e geralmente estamos sempre a fazer uma parte mais de turismo pelo meio, para não ser sempre só aquilo, mas tem que ter essa possibilidade, portanto, tem que ter a possibilidade, quando se anda a pé, se conseguir estar realmente embranhados na natureza, como se a gente pudesse estar no meio do que é natural, sem mão humana, o mais possível, não é? E depois tem que ser um destino seguro, não é? Faz-nos sentidos seguros para nós e para os nossos filhos, isso é essencial, principalmente nas coisas que a gente gosta de fazer, que é muito à base da autonomia, portanto, temos uns dias e planeámos fazer um trajeto, seja de carro, seja de bicicleta ou seja a pé, em que estejamos autónomos, portanto, isso significa que a gente tenhamos de dormir uma ou mais noites, sem estar em pares de campismo, sem estar em hotéis e sem essas coisas, portanto, isto tem que ser tudo, não pode ser todos os lugares, porque nem todos os locais permitem essas coisas, não é? Sim, sim. E como é que vocês fazem com o alojamento? O alojamento é bom, a gente leva às costas a tenda. A tenda. Vocês têm, é o carro que depois põe a tenda por cima ou não? O carro é de carro, sim. Depende, agora, da última vez, já podemos... Agora, com os miúdos, sim. Então voltámos a ter a tenda. Já voltámos a ter a tenda em cima, já tivemos uma altura em que tínhamos a tenda de sessão, porque não tínhamos espaço, digamos. E antes, quando só tínhamos os dois, quando só tínhamos o Miguel e a Madalena, tínhamos a tenda em cima, pronto. Quando era no carro, pronto. Sim, mas isso quando vamos no carro, quando vamos na bicicleta ou quando vamos a pé, vamos a tenda às costas. Exatamente. E depois ficamos onde falha. Diz-se literalmente viajar com a casa às costas. Sim, basicamente. Tipo o caracol. Exatamente, é mesmo isso. Olha, eu acho que para os miúdos deve-te ser super nero ir fazer essas viagens, irem fazer essas viagens, andar de bicicleta, ficar numa tenda. Isso deve ser o máximo, não é? Eu acho que sim. Os miúdos, eles já estão muito aplicados a isto. Eu acho que o campismo para eles já é uma coisa normal. Tipo, nós vamos sair, eles dizem, ah, vamos na tenda ou vamos ficar em hotel. Porque, pronto, nós desde há dois anos, mais ou menos, viajamos muito com os pais dele também e então ficaram um bocado baralhados aí nessa altura. Então agora quando nós saímos eles dizem, ah, mas vamos na tenda ou vamos no hotel? Nós não, vamos na tenda. Ah, mas vamos na tenda em cima do carro ou vamos na tenda? Não sei o que. E eles já sabem. Pronto, ali os... Já sabem as diferenças todas. Sim. Mas eu acho que pronto, lá está, que isso já é muito, muito natural para eles, mas é muito girar a mesma e eles têm sempre coisas diferentes. Ou seja, nós quando fizemos a nossa viagem de bicicleta por Menorca, por exemplo, estava muito calor e era impossível montar uma tenda. E então nós dormimos ao relento. A primeira noite que nós dormimos ao relento, eles ficaram completamente... Então, mas vamos dormir aqui assim? Então, mas e a tenda? Não, filhos. Olha, pronto, esta vez não vamos ter tenda. Não, Miguel, não vamos ter tenda. Ficaram completamente radiantes. Depois aquilo, já era normal. Lá está, porque ficamos os dias todos pronto a dormir assim. Mas eu acho que sim, é muito giro. E eles mesmo, quando nós já vamos a andar, já estamos mais ou menos na hora de encontrar sítio para dormir. Já, já estamos. Ah, então, mas tem que ser ao pé da água, não é? Tem que ser não sei o quê. Eles já sabem estas coisas todas. É muito giro. Isso parece quase que estão nos escuteiros, não é? Eu nunca estive nos escuteiros. No marido também não. Eu também não. Eu também não. Mas é assim, a ideia que me dá, parece, não é? Agora vamos encontrar um sítio para dormir. Mas, olha, não sei. Eu acho que é muito engraçado para eles, sendo já natural ou não, quando se fala nisso, eles ficam entusiasmados, claro. Só que também tem, como todos os miúdos, aquela fase do, tipo, quando é para dizer que é para sair de casa. Ai, não, eu quero ir ficar em casa. Tem sempre aquela inércia dos miúdos. Tem sempre essa coisa. Mas depois, quando lá estão, e eu já fiz vários vídeos deles lá a brincar e a saltar e não sei o quê. Ai, então, Miguel, está a ser giro. Ai, está, mãe. Olha, vou filmar, que é para te lembrar quando te disser que é para sair de casa e tu dizes, ai, não quero ir, não sei, que é para te lembrares como é que é giro. É sempre aquela coisa. Isso é importante. É importante isso que estás a dizer. Porque muitas vezes as pessoas dizem, ai, não, mas os meus filhos não querem ir. Assim que eu pergunto, eles não querem sair. Mas isso até nós, às vezes, quer dizer, quando nós chamam para ir a algum lado, a pessoa, ai, agora estava aqui bem. Eu adoro, eu já estava aqui tão bem, não é? Agora vou sair, mas depois vamos e realmente é muito bom. E os meus filhos é igual, eles estão ali sossegados, eles adoram a casa deles e o espaço deles. Mas, e pronto, sempre que a gente diz, olha, vá, vamos arrumar a mala, vamos sair, não sei o quê. Ah, mas vamos sair, eu queria tanto ficar aqui. Não, vá, Miguel, Marilena, vamos lá fazer a mala. Depois, quando lá estão, é o melhor do mundo e estão lá, pronto, felizes e contentes a correr de um lado para o outro. Sim, isso também é bom porque o tipo de viagens que vocês fazem permite que eles estarem longe dos ecrãs, não é? Sempre, sempre. Sempre. Eles não têm, basicamente, pronto, nós temos espaço limitado, então quando vamos a pé, não é? Eles sabem muito bem que só podem levar, tipo, ou o plus para dormir ou um outro brinquedo. E depois as brincadeiras deles é os jogos connosco, jogos das letras, jogos dos dinossauros, jogos dos animais, pronto, dessas coisas. falar sobre, pronto, assuntos que eles gostem, ou então brincar com as pedras, com os paus e essas coisas todas que é o que eles mais gostam. Eles adoram ficar em sítios que tenham rochas, que é para andarem a saltar de rocha em rocha, ou para fazer de cavalo, ou assim, portanto. Ele já tem as brincadeiras para o plus. Já sabem mais ou menos e, ah, vamos almoçar, então vamos num sítio com rochas, pode ser, mãe, pode ser. Está bem, pronto, vamos tentar. E é fácil encontrar sítios onde ficar, tipo, os sítios para dormir. É possível ficar em qualquer sítio, não há de ser, não é? Quer dizer, possível é, mas... Possível é. Às vezes, não sei, nós sentamos nos dias mais penantes, até que não é uma coisa propriamente permitida, pelo menos em alguns países, não é? Em Portugal, não é? Em Portugal, às vezes, se fecha-se os olhos, não é? Quando é assim, deixam ser um sítio muito turístico, como ao pé do mar, ao pé das praias, também se fecha-se os olhos e não têm havido, assim, problemas. Nós também nos acostumamos, assim, a refundir e esconder. Mas a verdade é que, quando estamos também na natureza, qualquer sítio, à partida, está, desde que não tenha, desde que dê para por uma tenda, digamos assim. Portanto, não há, assim, critérios muito específicos. Ou deixam ser muito inclinado, ou deixam ser muito inclinado, por exemplo. Portanto, acaba por ser até relativamente simples. Alguns melhores do que outros, não é? Sim, mas quando nós fazemos uma viagem maior, por exemplo, o Mário entres tanto no Google Satellite, e essas coisas todas, ele vê logo à partida, mais ou menos, onde é que vamos ficar, e assim... Quando é, quando é viagem a pé, por exemplo, ou a bicicleta, tenho mais atenção a isso. Quando nós andamos menos, menos quilómetros, não é? De carro, quando a gente rapidamente se desloca para chegar... Se desloca de um lado ao outro, sim, sim. A bicicleta já não, estão anos em casa, não é? Já durante a altura em que estou a marcar o percurso, já estou a ver mais ou menos onde é que a gente está. Já está tudo pré-preparado, não é? Pelo menos já está tudo ali meio orientado. Há um planeamento mais complexo nesse campo. E a comida? São vocês que fazem a comida? Levam as coisas para fazer a comida? Exatamente. Portanto, depois também depende da viagem que fazemos, se é de inverno, se é de verão, da quantidade de água que temos, depende também do tipo de comida que levamos. Por exemplo, se tivermos muita água disponível, como foi quando tivemos na Islândia, a gente pode levar a comida leofilizada. Aqueles sacos de comida em pó. É, que se aquece água, que se está para dentro, e que o enche, e fica uma refeição completa. Nós levámos para os dias todos, praticamente, levámos de cá. Porque sabíamos, à partida, que tínhamos muita água lá. Pronto, água potável, em qualquer situação de lado. Pronto, vai, enche, aquece água, não tem problema. Depois, por outro lado, quando fizemos a viagem em Menorca, muito calor, mas que passávamos em localidades, aí comprávamos de novo a comida. Aí comprávamos de comida. Fazíamos mais salada. Tínhamos sabendo de onde podíamos comprar, tínhamos situações onde podíamos comprar a mecanismo. Sim, tínhamos que ter isto logo, se dá na casa. Para ganhar também. Sim, portanto, o vosso tipo de viagem, a vossa forma de viajar, implica sempre uma grande preparação. Tem que ter sempre. Ou, assim, os sítios onde vão comer, se conseguem comprar a comida, se há forma de preparar, não é? Onde vão dormir. Tem que ter tudo. Sim, principalmente quando tem EPI, sem dúvida. E com miúdos. E com as crianças, sim. Exatamente, não pode falhar nada. Se nós, adultos, ficamos a pedir sem ver água ou a pedir sem comer, tudo bem, agora as crianças já não podem, isso não é aceitável. Pois não. Bem. E quais é que vocês acham que são, assim, os maiores desafios dessa forma de viajar? Se é que para vocês existem desafios, para vocês também já estão tão habituados, não é? Eu acho que o desafio mesmo é a preparação, é o que é o mais difícil de fazer, é a preparação. Depois, se estiver bem preparado, não é? E nós já tendo a experiência que temos, se estiver bem preparado, as coisas já sabemos que a partir das coisas vão acontecer bem. Mas depois, pronto, há sempre aqueles cuidados que temos que ter com as crianças, não é? Portanto, se temos que andar a pé numa zona de montanha, temos que ter cuidado para eles não caírem, não é? Ou não se mangoarem, não é? Porque isso pode depois ser de nada, pode ser complicado durante a viagem, não é? Portanto, temos que ter esses cuidados, não é? Sabe? É capaz de ser os maiores desafios que temos, é assim. E depois é do género, sei lá, na última viagem que fizemos, na outra anterior, fomos voltar a andar a primeira vez e estávamos muito na dúvida, porque casa da Magdalena, porque a Magdalena já não andava há muito tempo e ela sempre foi um colinho. Oh mãe, estou um bocado cansada, estás num colinho, não sei o quê? E eu disse, olha, nós estamos feitos com ela, porque ela não vai caminhar nada e não sei o quê. Mas olha, foi impecável e, opa, porque foi super bem, nunca pediu colo, ia sempre para a frente, quase a correr e tudo mais, mas aí iria ser um desafio grande, mas lá está aí, daquelas coisas que nós também não podemos estar a prever, não é? Quando lá chegarmos ao se ver, mas pronto, foi aí. Na viagem à Islândia também, é do género, era a primeira viagem grande do Miguel na bicicleta, portanto, nas subidas, ao início, oh mãe, não vou conseguir, vai, filho, vai, não sei o quê. Depois, no fim, já fazia a subida toda e chegava lá assim e me dizia, tu vinhas a conversar comigo, vinhas-me a enganar, não era? Eu disse, não, não vinha a enganar. Vinha a falar contigo a tu te extrair para não perceberes que estavas a subir e vês que fizeste isto tão bem, melhor que eu. Pronto, portanto, os desafios com eles vão sendo assim, estas pequenas conquistas deles também, mas são coisas que só no local é, pronto, nós temos que estar a trabalhar com eles nesse sentido. O desafio, as pessoas às vezes falam na paciência e tudo mais, mas os membros também fazem coisas em casa e acho que nós lidamos melhor com eles lá fora do que enfiados em quatro paredes, portanto, lá fora dá para eles expandirem mais. Tem mais distrações e, não é, mais coisas para ver. Olha, e as bicicletas como é que vocês fazem? Vocês levam as bicicletas. Quando fazemos as viagens de bicicletas, sim. Mas, por exemplo, a Islândia, como é que vocês levaram as bicicletas no avião? Então, estávamos em umas caixas. Então, estávamos em quatro caixas. As bicicletas foram todas desmontadas, é isso? É, têm que ir desmontadas, têm que tirar o pneu. Algumas coisas, não é, não é? Precisa desmontar todas, é os pneus, é os pneus, o guiador, o cilin, pronto, é aqui assim, vem basicamente como elas vêm novas na caixa, pronto, é assim, em retângulos grandes, não é? E depois é sempre um estresse quando se manda assim estas coisas, porque podem ficar extraviadas, podem não chegar, podem... Nós, quando fizemos a viagem à Islândia, tínhamos a opção de ir numa empresa maior, não era? Mas não víamos as bicicletas a meio caminho, ou seja, nós fazíamos escala em Londres e se fôssemos nessa companhia, elas iam diretas lá, portanto nós não as víamos. E eu preferi ir numa low cost e fazer check-in das bicicletas duas vezes, ou seja, ir pescetá-las, ficar à noite ali com elas em Londres no aeroporto e mandá-las novamente, que era para saber onde é que elas andavam. Sim, tinha a certeza que elas tinham, pelo menos, tinham sido despachadas. Sim, porque se nos desprezcem que as bicicletas estragam-nos às férias, porque assim, as bicicletas dos miúdos, o atrelado e tudo mais, são coisas que não se alugam assim de repente, não é? Se fossem dois adultos, pronto, a bicicleta desapareceu, talvez até dê para alugar outra bicicleta no outro lado qualquer, lá e pronto, fazer alguma coisa. Com este tipo de material tão específico, não, portanto, iríamos ficar com as férias estragadas. Mas pronto, até hoje, tudo bem. No feial, por acaso, mandámos as bicicletas e elas só chegaram no dia seguinte. No feial, que é em Portugal. Ou seja, porque, pronto, o feial, a Soura, etc, é sempre aquela coisa dos ventos e do não sei o quê, portanto, eles viram que aquilo ia estar mal, portanto, mais peso, mais combustível que gastam, então elas ficaram logo em Lisboa. E então chegaram no dia seguinte em dois voos diferentes, ainda por cima. Pronto, ali não se estragou tanto porque, pronto, nós tínhamos lá um amigo, ficámos a dormir e tudo mais, e tínhamos mais ou menos os dias, portanto, não fizemos tudo o que era suposto fazer, mas pronto, também não foi assim mal de todo. Mas lá está, bem, poderão também não ter chegado no dia seguinte, não é? A gente sabe, mas... E as bicicletas, quando se manda assim, as coisas é... Ficamos sempre com o coração nas mãos, mas tem que ser. Sim, porque vocês têm a viagem toda planeada para fazer o percurso de bicicleta. Se não há bicicleta... Exato, é muito chato. Mas pronto, até hoje foi tudo bem. Até hoje foi tudo bem. Na de Menorca não tivemos esse problema porque nós fomos de carro. Ou seja, fomos na autocaravana, levámos as bicicletas e depois ficámos em Menorca com a autocaravana e passámos já para Menorca com as bicicletas, portanto, nos enviamos e aí não ficamos... Ah, vocês também têm uma autocaravana? Temos uma autocaravana. Temos, é de... É de... Já é muito antiga. É uma relíquia. É uma relíquia de família. Mas a gente ainda usa. Boa, boa. Olha, e qual é que seria assim o conselho que vocês dariam a alguém que tem filhos e que quer começar a viajar e quer começar a viajar assim também dessa forma, sim, mais descontraída, mais... Acaba por ser uma forma de viajar mais slow travel, não é? Mais devagar, mais... Ao vosso ritmo, não é? O que eu acho que também para os miúdos acaba por ser melhor porque vocês vão adaptando também ao ritmo deles, não é? Sim, eu gosto muito... Acho eu que nunca... Que não tenho filhos, não é? Não, não, mas é mesmo isso. Ou seja, nós e o nosso carro, o ritmo é sempre deles. Portanto, eles enquanto são bebés, enquanto eles dormem nós andamos, quando eles acordam nós paramos, ficamos uma hora parados, ainda agora, pronto, a Alice já está naquela fase de cagatinhar tudo e tudo mais. Levei um colchãozinho dela, que pronto, nós temos aqui em casa e assim, levei o colchãozinho dela, paramos na estação de serviço, demos o colchãozinho à sombra, ela está para ali uma hora a brincar com os irmãos e não sei o quê, mas aqui voltamos ao carro. Depois ela dorme mais um bocadinho, depois voltamos a parar, fazemos o almoço, ela brinca mais um bocadinho. Pronto, é sempre ao ritmo deles, porque se não for ao ritmo deles a coisa não vai correr bem. E sempre foi assim. E eles agora já sabem que é o ritmo da mana, porque eles às vezes, ah, eu estou cansado, eu quero parar. Olha, Miguel, eu sei que tu queres parar, estás um bocadinho cansado, mas a mana ainda está a dormir, temos que esperar mais um bocadinho que agora é o ritmo dela. Ah, pois, já foi o meu, agora é o dela. Eu, exatamente, já foi o teu, agora é o dela. É sempre o mais pequeno, o mais pequeno dito ao caminho. Sim. E qual é que seria assim o conselho que vocês davam? A quem quer começar, mas que está receoso porque agora tem filhos e... O que eu diria era que começarem devagarinho e aos poucos. Estavam com o parcampismo e a campanha. A ver. Depois, a partir daí, vão começando a aumentar. Podem fazer depois duas leis. Com o parcampismo até ao outro, por exemplo. O parcampismo até ao outro, não é? E, sucessivamente, vão experimentando devagarinho. Acho que estar a sair logo de uma viagem, porque logo de uma viagem, uns dias, logo assim, se nunca fizeram, pode depois não correr mal por causa, sabe? Quando não têm experiência prévia, não é? Exato. Podem fazer devagarinho, aos poucos. Começar por um parcampismo. Uma coisa mais perto. Sim, é o que eu costumo dizer quando me perguntam sobre viajar sozinho. E eu digo sempre, pá, vão fazendo coisas mais perto até... Não é? Porque as pessoas às vezes querem começar a viajar sozinha e querem logo ir para a Índia. Para a Índia. Não, e há quem vá e tudo certo. Mas, pronto, eu também dou sempre esse conselho. Porque mais do que eu sei e tudo mais. Pronto, ainda por um dos meninos mais pequenos. Ou seja, se não tem uma coisa mesmo aqui perto, se quiserem realmente fazer uma coisa assim, mais coisa, o país vizinho, ou seja, também é perto, também tem, pronto, tem muito problema de saúde e tudo mais. Portanto, é Europa a mesma e assim. Ter depois só mesmo atenção à parte, se for verão, por exemplo, agora, não se ponham no sul de Espanha, por exemplo, que está muito quente. Precisa ter atenção também a essas coisas assim, porque se nós não estamos bem no calor sucessivo, os miúdos não vão estar bem também no calor sucessivo. E depois é ter muita paciência e é mesmo fazer aquilo que os miúdos gostam, é jogos no carro. Pronto, nós fazemos horas no carro, por exemplo. Ah, mas como é que aguentam os miúdos horas no carro? Obviamente que eles agora já estão um bocadinho mais crescidos, têm o tablet, de vez em quando, pronto, é impossível, tipo, às vezes nós fazemos três horas e tal no carro. Eles dormem, eles fazem jogos, eles lêem livros, que também não ficam mal dispostos, ainda bem. Não são como eu, eu não posso. Eu também sempre li no carro e o Miguel, ainda bem, porque ele está sempre a devorar livros e eu digo, não estás mal disposto? Ele, não mãe, não, então pronto, lê o livro e ficas aí sossegado. A outra ainda não lê, mas pinta, desenha, faz um monte de coisas no carro, mas também lá está. Não nos podemos estar sempre a exigir coisas, portanto, obviamente temos de dar alguma coisa em troca de vez em quando, não é? Já que eu sei que eu vou estar nove dias em autonomear para fazer uma caminhada, por exemplo, então eles não vão ver nenhum ecrã, porque é que nós estamos a dar um bocadinho no carro. Então, nas viagens de carro, nas maiores estiradas, vem alguma televisão, sim. Ok. E qual é que foi, assim, a viagem mais longa, a distância maior que vocês já fizeram com eles? A distância maior, o país mais longe? Sim, sim, o país, o país mais longe. Isso foi da viola, não é? Conta. Eu tenho a sua violência rápida para chegar. Não, mas, por exemplo, fora da Europa, vocês já foram para fora da Europa com eles? Como se for até Marrocos. Mas, assim, de carro, o mais longe foi à Grécia. Ainda é qualquer coisa. É, nós agora, nós optamos, pronto, no princípio, foi na primeira viagem com o Miguel, que ele conhece de cinco meses, fizemos até à Eslovenia e para a Ásia. Fomos tudo seguidinho, não foi? Agora, entretanto, já apanhámos aqui uma coisa nova, que é para poupar quilómetros, porque ficamos mais descansados. Vamos até Espanha e depois apanhamos barco. Até Itália, ou assim, poupa-se aquela coisa. É um dia só, um dia e meio, mais ou menos, dormimos e é mais fácil. E depois de Itália e para a Grécia, para a Grécia, para o negro, para o outro lado. Fazemos assim, porque, sim, facilita muito ali aquele pequenininho. E vocês também têm sempre atenção, por exemplo, porque na época estavas a falar nisso, em questões de saúde, por causa da questão da saúde. Sim. Imagino que vocês levem uma grande farmácia de viagem. Não levamos uma grande farmácia, levamos um antibiótico que é assim geral, ou seja, dá para muitas coisas diferentes. Os antihistamínicos, porque, pronto, eles também tomam de vez em quando. O Miguel agora está também com umas alergias e assim, portanto, antihistamínico também vai sempre. Bem, neurônios brufenes. E levamos uns soros de hidratação, se houver, pronto, alguma gastroenteria ou assim também. E depois lá está, fazemos o cartão europeu de saúde, sempre. O nosso seguro também cobra ali alguma coisa no estrangeiro, nunca usámos, graças a Deus, não sei bem ao certo, mas acho que deve ser tipo reembolso, não sei. E a pediatra sabe sempre onde é que nós estamos, portanto, já precisámos dela uma vez só e ela respondeu-nos logo. Estávamos lá no meio do nada na Islândia e o Miguel, pronto, apareceu assim como uma coisa de pele e ela respondeu-nos logo e, pronto, sabe sempre onde é que nós estamos. Também como ela sabe que nós vamos várias vezes a Mabocos, por exemplo, para além das vacinas normais do plano, eles também têm a da hepatitá, que não é costume os meninos terem. E pronto, temos assim, assim, mas também lá está. Nunca fomos para Ásias e assim, quando começarmos a ir para esses sítios assim, depois o consulto de viajante é sempre importante e obviamente que aí também depois acho que a médica tem mais coisas a dizer. Sim. E quando é que vocês, e já têm planos para fazer assim uma viagem assim para fora da Europa ou ainda não? A mais novinha é muito pequenina, não é? É, é muito pequenina, pronto. Neste verão ainda não dá para fazer assim muita coisa com ela. Eu gostava muito. Estou farta de festejar o Mário para ir até aos Estados Unidos e assim, aqueles parques naturais. Mas o Mário e os aviões não se dão muito bem, ou temos uma vida inteira para ir de carro até lá, ou então não estou a ver o caso bem parado. A Ásia também gostava muito, lá está, mas o Mário para a Ásia não puxa tanto. Não. Os parques dos Estados Unidos sim, ou não? Eu gostava muito fazer os parques dos Estados Unidos, quero muito fazer. É tudo agir. Mas ele depois começa logo a ver os preços e as coisas e assim e pronto. Mas eu também quero ir a todo lado por isso. E não temos o carro lá, eu também tenho sempre o carro ao pé, é uma coisa incrível. Eu acho que só com a bicicleta é que ele, pronto, esquece um bocadinho o carro, não é? Pois, porque é que dá para cá para a bicicleta, mas com a bicicleta por lá, não sei, não sei. Não, ok, ok. Não temos que ter ideia. Sim, ainda tem. Nós temos que ter ideia. Temos toda uma vida ainda para explorar o mundo. Olha, estamos a acabar, já estamos a acabar. Passou num instantinho. Já. Num instantinho. Num instantinho. Adorei conversar com vocês. Estou sempre aprendendo coisas. Eu aprendo sempre, em cada episódio eu aprendo sempre coisas. Eu acredito. E é muito interessante falar sobre este tema do viajar com crianças, porque eu não tenho crianças e muitas vezes as pessoas perguntam e dizem, eu não sei responder, porque não tenho essa experiência, por isso é que eu também gosto de trazer pessoas que têm experiências diferentes da minha, para poder responder também a estas questões. E gostei muito. Muito obrigada. Obrigada, Nath. Pelo vosso tempo. E acho muito interessante vocês continuarem a viajar, adaptarem-se para continuar a viajar. Acho que isso é o mais importante. Que assim toda a gente fica feliz, ninguém fica frustrado. Exatamente, nós fazemos o que gostamos, com quem mais gostamos, é o que gostamos. Exatamente. Olhem, e onde é que as pessoas se podem encontrar? Quais é que são o vosso Instagram, o vosso blog? O nosso blog é o For Overlanders, que ainda não mudámos. Há de ter aí, pronto, outra coisa qualquer daqui a uns tempos. Também temos canal de YouTube, mas já não vivemos lá há muito tempo. E tanto Facebook como o Inst e tudo mais é Mamão Overlander, que é no meu onde eu publico as coisas mais, assim, pronto, das nossas aventuras. Ok. Eu também vou deixar aqui na caixa de descrição, também vou deixar aqui tudo. Obrigada. Mais uma vez. Quanto a vocês, espero que tenham gostado, eu volto na próxima semana com mais convidados, um ou dois, nunca se sabe, e mais um tema. E já sabem, se têm amigos que têm filhos e que estão sempre a dizer que não podem viajar por causa dos filhos, enviem-lhes este vídeo, ou em áudio, para quem nos está a ouvir em áudio, enviem-nos para lhes mostrar que é possível. Ok, obrigada. Obrigada também, um beijinho. Obrigada. Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma